Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindos a mais esta sessão dos seminários da hora do almoço. Saudamos os que estão aqui presentes na sala e os que nos acompanham à distância. E é com muita alegria hoje que apresentamos a senhora doutora, mestre Suzana Alves, Suzana Murato Alves Jesus, que vai nos apresentar, partilhar connosco em meia hora as grandes linhas, ou abri para as grandes linhas, melhor dizendo, daquilo que foram 10 anos de investigação sua e que permitiram elaborar a sua tese de doutoramento, que vai apresentar no final deste mês. E como é próprio destes seminários, é um espaço privilegiado para que os investigadores que desenvolvem projetos, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento e outros, possam vir aqui partilhar a sua investigação com os seus colegas e refletir em conjunto, debater com os colegas aquilo que são as grandes linhas da sua investigação. Doutora Suzana Alves Jesus, e é conhecida da maioria dos que estão aqui à distância, mas para quem não conhece, é uma investigadora de mão cheia que está na nossa equipa de investigação já há muitos anos, desde 2007, e que fez um percurso notável como investigadora, sendo agora a presidente do Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manoel Antunes, e tendo um currículo extraordinário, destacando também a publicação da sua tese de mestrado sobre José Iasnet, e agora viajou desde a Antiguidade Clássica, passando pelas várias épocas históricas para compor uma tese de doutoramento sobre os direitos humanos, com especial incidência a partir do século XVIII, XIX e XX, que é mais uma história contemporânea, mas sem perder a ligação às redes clássicas e anteriores à época contemporânea. E, portanto, é a síntese antecipada desta tese que nós vamos ter a alegria de ver aqui partilhada connosco, e podemos depois debater com a Susana aquilo que são as suas conclusões. Muito obrigado pela vossa presença, agradeço muito à doutora Susana Alves a disponibilidade para estar connosco e para fazer este exercício de partilha da reflexão, agradecer por todo o trabalho que tem desenvolvido ao serviço dos investigadores, dos colegas, ao longo destes anos, ao serviço da nossa equipe, da construção desta equipa e dos seus projetos, e desejar-lhe felicidades para esta apresentação e depois para a defesa da sua tese. Muito obrigada, professor José Eduardo Franco, obrigada também pela possibilidade de apresentar aqui antecipadamente aquilo que são as conclusões de uma tese de longos anos, como o professor já disse. De facto, este espaço tem sido um espaço privilegiado, e agora vou tirar a máscara, tem sido um espaço privilegiado para apresentarmos os nossos trabalhos desde há longos anos a esta parte, e tem sido de facto uma alegria e um imenso prazer trabalhar no quadro de todos estes projetos e, na verdade, estar no ambiente desta escola que há muitos anos se tem desenvolvido. É um espaço, portanto, de debate e é um espaço em primeiro lugar de apresentação, onde vou tentar resumir em meia hora o trabalho de longos anos, o que nem sempre é fácil. Vou partilhar convosco um PowerPoint. Julgo que todos estarão a ver, eu vou tentar colocar em apresentação. Estão a ver a apresentação toda na tela? Sim? Ok. Então, irei começar para não perdermos mais tempo. Direitos humanos em Portugal, história e utopia 1755-1867 é a minha proposta. Os direitos humanos, como todos bem sabemos, são um tema candente da atualidade. Estão omnipresentes no dia-a-dia, entram-nos todos os dias pelos olhos, por diversas formas, nomeadamente em grande medida também pelos média, mas estão presentes na nossa vivência do dia-a-dia, a partir logo do momento em que temos direitos garantidos na nossa Constituição. Mas se são um tema candente e se são um tema que todos de alguma forma têm em consideração, verificam-se, no entanto, diversas dissensões entre teorias e práticas, muita distância por vezes entre a afirmação da sua defesa na lei e a sua garantia de facto, e a sua aplicação instrumental muitas vezes é esvaziada do seu significado, já que Mongeon nos dizia há muito tempo que a noção de direitos do homem é tão frequentemente utilizada como raramente é esclarecida. Ainda assim, continuam a constituir uma especial nota de esperança em termos difíceis, tal como Andrew Cleffam nos diz. Human rights have a pedigree of a distinguished struggle against oppression and the promise of a fairer future. Playing the human rights card can be persuasive, sometimes even conclusive, in contemporary decision making. This is one aspect of what makes the moral face of human rights so attractive. Human rights help you to win arguments and sometimes to change the way things are done. E o que são hoje os direitos humanos tal como os concebemos? Os direitos humanos são hoje definidos enquanto direitos atribuídos a todos os seres humanos, ou seja, independentemente de género, etnia, idade, orientação sexual, condição social ou económica, de qualquer escolha política, religiosa, cultural. A cada ser humano são inerentes determinadas prerrogativas inalienáveis que derivam apenas da circunstância de partilhar das mesmas características de humanidade com todos os outros, sem exceção. Estes direitos constituem-se em leque alargado, de acordo com a ONU. Os direitos humanos, de acordo com a ONU, incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho, à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos sem discriminação. E decorrente dessa Declaração Universal de 1948, a expressão de direitos humanos tem vindo a ser comumente adotada, representando o paradigma máximo do respeito pela dignidade de todo e cada ser humano na sua idiosincrasia. Estes são os direitos que temos hoje. Neste sentido, revestem-se de características utópicas, na verdade, pelo que tivemos a ver. E em que sentido? Porque podem ser identificados em sentido mais amplo do próprio conceito de utopia, uma vez que demandam horizontes práticos de difícil concretização, se não mesmo impossível. Para esta aproximação entre direitos humanos e utopia, atentemos no conceito de utopia definida em quatro princípios por Luís Machado de Abreu. A utopia tem por base um princípio de imanência. Este princípio define o quadro do realizável, ou seja, indica a possibilidade de realização no futuro de algo que, não sendo possível no imediato, encontra uma base no presente para se poder concretizar. Um princípio de construtibilidade, que parte do princípio da imanência e convoca para a sua concretização o homo faber, sem o qual não será possível a construção de um lugar ideal, uma vez que este não estará ao dispor, como dá a diva graciosamente oferecida aos humanos, de um bem perfeito e pronto a usar. É-lhe, portanto, negado um sentido messiânico, que requer revelação e apocalipse, em particular na utopia enquanto género literário, encontra preponderância o homem, sendo que é a partir dele que tudo se projeta. Pensar, e diz-nos Luís Machado de Abreu, pensar em termos de utopia é contar que a vida social que se deseja depende só dos homens e do que eles podem e querem fazer da natureza. E o princípio de figuração, que atende à necessidade de a utopia se fazer presente sempre de modo latente, trazendo à representação algo que tem potencial para ser real, mas que se apresenta apenas como sugestão a sugestiva figura. Não é a imagem, porque na figura utópica a metáfora da realidade objetiva transporta o existente para além dele mesmo, supera-o, não é síntese porque a figura utópica não dissolve a realidade presente, apenas anuncia que o futuro trabalha desde já dentro dela. E o princípio de emancipação, o quarto princípio, que revela o cariz crítico, subjaz ao contexto histórico social utópico, ao mesmo tempo que traz latente a proposta de aspiração a um novo quadro de liberdade, justiça e felicidade. E de facto esta tangência entre direitos humanos e utopia, aqui trouxemos esta teorização sobre utopia a partir de Luís Machado de Abreu, mas de facto esta aproximação entre direitos humanos e utopia tem vindo a ser trabalhada por diversos especialistas, de que enumeramos aí alguns poucos, um dos quais bem conhecido como Jürgen Habermas. Ou seja, há uma tangência entre direitos humanos e utopia naquilo que temos vindo a dizer também até agora. Entendemos nós também nesse sentido. Serão os direitos humanos então uma utopia por excelência? E aqui trazemos as diversas tipologias de utopia, de acordo com José Eduardo Franco, inspirado no padre Manuel Antunes. Os diversos tipos de utopia. Utopias míticas, se nelas predominar o mito. Utopias racionais, se nelas predominar o elemento lógico. Utopias políticas, ético-filosóficas e religiosas, segundo o seu conteúdo respectivo. Utopias perspetivas e retrospectivas, conforme o tempo ideal, situado no futuro ou no passado. Utopias positivas e negativas, ou distopias, conforme o objeto de desejo ou de repúdio. Também existem então, dentro destas tipologias, outro tipo de tipologias são as utopias exclusivistas e inclusivistas. As exclusivistas são concebidas pela iluminação da diferença, que poderão afirmar traços de eugenismo e segregacionismo. Aqui integram-se aquilo que nós falamos como distopias. E quanto às utopias inclusivistas, estas constituem projetos utópicos que admitem os vários segmentos da humanidade, na sua diversidade de raças, cores e religiões, na idealização de um futuro de paz e harmonia sobre a Terra, sendo o lugar da sua concretização, o planeta no seu todo, ou um espaço aberto que pode suplantar a própria Terra. Que não são os direitos humanos, que não uma utopia inclusivista, como nós os podemos encontrar, uma utopia por excelência. Direitos humanos, o direito que todos os seres humanos, sem exceção, têm uma vida digna, com recurso também sem qualquer tipo de exclusão, ao usufruto pleno de prerrogativas individuais e ou sociais, em plano autónomo, familiar, local e ou global. Sabemos, no entanto, que a possibilidade dessa concretização é constantemente afrontada, uma vez que o usufruto dos direitos se debate com a sua efetiva viabilização, em dissenção entre as teorias e as práticas. Não obstante, não deixam de ser enfocados, acreditados e perseguidos através, perseguidos num sentido positivo, através das inúmeras medidas que se tomam com vista à sua afirmação e salvaguarda. Assim, também a utopia, que fornece uma visão crítica da realidade, sugerindo ao mesmo tempo determinada forma de ação, traduz esse modo diferente de configurar o mundo e aponta para um lugar ideal e harmonioso que se persegue. Em defesa de direitos, o ser humano apresenta-se assim na história, como o seu pleno construtor, o homo faber, contestando movimentos opressivos, engendrando mecanismos de defesa e garantia de liberdades, promovendo a igualdade numa busca permanente pela defesa da dignidade que lhe é inerente. Neste sentido, e tratando-se também de um tema atual e a merecer a reflexão aprofundada, tratando-se de igual modo, como todos bem sabem, de um tema complexo, no sentido de cruzarem-se uma série de temas que tantas vezes são invocados como ao mesmo tempo ignorados, considerámos poder contribuir para o mesmo, para este mesmo tema, recorrendo à história, numa tentativa de percorrer os caminhos da elaboração deste mesmo conceito, antes de se ter fixado na linguagem dos nossos dias. No terreno da história, no quadro de uma história das ideias e dos conceitos, considerámos pertinente uma incursão em contexto português, em especial entre os séculos 18 e 19, época em que a doutrina dos direitos do homem e do cidadão emerge, em contexto ocidental, com reflexos também em território nacional. A nível internacional, esta história dos direitos humanos tem sido feita, por exemplo, com uma autora bem conhecida, Micheline Sheik, entre outros. Em Portugal, apesar de alguns estudos mais localizados, encontramos a falta de um estudo sistemático e alargado que observasse a paulatina emergência dos direitos subjetivos para o período proposto. Para fundamentar este percurso, tivemos também em conta a afirmação de um valor permanente conferido a todos os seres humanos de todos os tempos e de todos os espaços, com vista à garantia de que todos, sem exceção, serão dignos de desfrutar, em liberdade e em igualdade circunstâncias das mais adequadas condições humanas, sejam elas individuais ou coletivas no conjunto da humanidade. Assentamos, portanto, esta incursão numa solução de fundamentação também amplamente aceite, a de sustentar o desenvolvimento dos direitos humanos na expressão de uma dignidade humana, que encontra atualmente a sua formulação jurídica sob a designação de dignidade da pessoa humana. Conceito também de complexa definição, torna-se valor unificante entre todos os seres humanos, também ele com raízes na história, de acordo com Charles Bates. Alguém, talvez, não havia sido uma verdadeira publica articulação da ideia de dignidade humana na época de tempo crítica no desenvolvimento da humanidade humana, isso não mostraria que ela não jogou um papel formato. Instead, devemos entender a definição da humanidade humana como parte do processo de fazer uma ideia explícita, a qual a reconhecimento implícita foi revelada em uma variedade de respostas a alguns tipos de experiência histórica. Portanto, longe de ser um conceito vazio, a ideia de dignidade é fundamental para o entendimento pleno dos direitos humanos, enquanto seu princípio unificador carece a de ser contínuo e profundamente analisada e interpretada para o seu melhor entendimento do nosso ponto de vista, partindo de múltiplas dimensões que configuram e reconfiguram continuamente a realidade humana e os seus plurais significados. Neste sentido, demos conta de uma progressiva consciencialização e elaboração intelectual, também tendo em conta aquilo que Virgílio Ferreira há anos já nos disse, os direitos não surgem quando um reformador os pregou, mas quando abriu nele a consciência do direito a esses direitos. Propomos então, mais do que uma história dos direitos humanos, propomos uma espécie de história da consciencialização para os direitos humanos, uma vez que trabalhamos sobre um conceito que apenas surge em 1948, com maior incidência, mas que vem, que de facto é um rio, um longo rio na história das ideias e dos conceitos que merece ser revisitado. Os textos que nos vão dando pistas no sentido da descoberta de uma dignidade humana, de uma igualdade presente entre todos os homens e povos, de uma liberdade individual de determinada noção de humanidade que abraça todos os seres humanos, independentemente da sua idiosincrasia, e que informam a história do pensamento ocidental, dando lugar à proclamação e à consagração sob a forma normativa de direitos inalienáveis atribuídos a todos os seres humanos. São as fontes de uma cultura em contínuo desenvolvimento para a emancipação humana de todas e quaisquer cadeias que tornaram, na linha do tempo, o humano menos humano. A nossa tese, portanto, agora entra aqui na parte mais dura e na parte metodológica que nos levou depois a traçar este longo percurso. Escolhemos para arco temporal um arco temporal preciso entre o século XVIII e o século XIX em Portugal, como termo à quo escolhemos 1755, representativamente, com a lei da liberdade dos índios do Grão-Pará e Maranhão, que tem vindo a ser considerada precursora de uma época que se lhe seguiria de abolicionismos nos diversos territórios subordinados às potências europeias, e digo representativamente porque toda a história é escolha, naquele clássico princípio que todos nós bem conhecemos. O termo adquem apontámos 1867, a lei da abolição da pena de morte, aclamada como pioneira no quadro internacional e passo determinante para a salvaguarda do direito à vida. Tomamos como pontos de referência de início e de término duas datas representativas que se referem à promulgação de leis, as quais, no quadro de uma história para os direitos humanos, plasmam de forma decisiva em Portugal, do nosso ponto de vista, e como pretendemos demonstrar, marcos a ter em conta não apenas para o contexto nacional, mas que compõem ao mesmo tempo, de forma patente, o movimento de afirmação global dos direitos humanos, compreendido na sua longa duração. Escolhemos também marcos legais por representarem um ponto de chegada da reflexão e de ponderação vertido e fixado em norma jurídica. Quando nos deparamos com o Estado da Arte, em primeiro lugar a área dos direitos humanos tem acarretado uma profusa bibliografia, tanto a nível nacional como a nível internacional, no entanto, reparámos que nenhum estudo diacrónico e com a amplitude temática e temporal que estávamos a propor estava ainda feito. A primeira dificuldade foi em perceber se não estava feito, talvez não tivesse sentido, mas nós achámos à partida e fomos trabalhando no sentido de encontrar as fontes que algumas delas já estavam contadas e fomos, de facto, cozendo essas linhas e que nos pareceu muito pertinente o estudo que iríamos vir a efetuar e que efetuámos. Para o Estado da Arte, encontramos logo à partida os trabalhos do professor Viriato Surmanho Marques, que trabalham muito sobre os direitos humanos, a cidadania, em especial no quadro do século XVIII. Encontrámos também a obra de Pedro Calafate, uma obra que tem sido de fundo, nomeadamente no percurso anterior dos direitos humanos, com a descoberta de uma série de textos denominados da Escola Ibérica da Paz. Encontrámos também, em relação a certas figuras do pensamento e da cultura portuguesas, encontramos algumas abordagens já dedicadas a essas mesmas figuras e que destacavam a emergência da ideia de direitos humanos nessas figuras. Por exemplo, para Vieira, encontramos trabalhos, os trabalhos de José Eduardo Franco e Pedro Calafate, de Helena de Castro, de Elisabeth Martins. Para Bocage, encontramos trabalhos de Álvaro Arranja, Daniel Pires. Para Garrete, encontramos Rui Guimarães e também, mais recentemente, o volume das obras pioneiras da cultura portuguesa, onde se destacam esses primeiros textos sobre dignidade e igualdade humanas, permícias da afirmação de direitos humanos, hoje. Também encontramos diversos trabalhos em termos de direitos e mais na área do direito, sobre temas específicos, de Isabel Banón de Almeida, a ideia de liberdade em Portugal, uma tese enormíssima sobre esta ideia fundamental, que também fundamenta a nossa ideia de direitos humanos, de Margarida Seixas, um trabalho também fundamental na questão de pessoa e de trabalho no direito português, de Susana Videira, as questões, questão social trabalhada em Portugal no século XIX, de Pedro Caridade Freitas, as obras consagradas ao direito internacional público, também já consagradas as obras de António Manuel Espanha, António Brás Teixeira, José Tenguerrinha, Maria Manuel Tavares Ribeiro, que em especial trabalhou Portugal e a Revolução de 1848. Encontramos também diversíssimas monografias, de que se destaca em grande medida a obra de Boaventura Sousa Santos, sobre direitos humanos em diversas perspetivas, obras coletivas também, versando as questões de direitos humanos, publicadas em grande medida pela Universidade do Minho, também pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Coimbra, pela Faculdade de Direito de Coimbra e outras publicações fora do âmbito que pretendemos, mas que também mencionámos na tese. Mas, de facto, a tese, conforme a trabalhámos, abordando essa dimensão entre o século XVIII e o século XIX, na emergência dos direitos em Portugal, não existia ainda e trabalhada desta forma tão plúrima. No que respeita ao corpus sobre o qual trabalhámos, este não visou ser exauriente, no entanto, pretendemos que seja representativo, adequado e ilustrativo para o período em que estão sobre a temática estudada. Desejamos que com este trabalho, e procurando identificar nas diversas fontes as suas potencialidades, se possam traçar novos percursos de folgo mais específico. Dedicámos o estudo a fontes já consagradas, mas também laborámos em terreno de fontes desconhecidas para tratamento sobre este tema. Para fontes primárias, tivemos em conta, em grande medida, as fontes legislativas, ponto de chegada a legitimar da defesa, garantia na lei de direitos subjetivos. E também tivemos, em grande medida, naturalmente, os textos constitucionais, as bases da Constituição, a Constituição de 1822, a Constituição de 38 e a Carta Constitucional, onde foram depois verdadeiramente vertidos os direitos individuais dos portugueses. Tivemos também em conta obras de cariz político, religioso e justo filosófico, da pena de autores que temos como relevantes para a formação de uma mentalidade em abertura para os ideais iluministas e para os novos valores da era constitucional, entre os quais a liberdade, a igualdade, a fraternidade, pontificados pelo apelo, naturalmente, aos direitos do homem. Tivemos também em conta, representativamente, os discursos parlamentares, em especial no triênio vintista, onde emergiram as palavras mágicas, de acordo com o Telmo Verdelho, como direitos, liberalismo, igualdade perante a lei. Todas estas palavras eram um conjunto de palavras mágicas, de acordo com o Telmo Verdelho, que emergiram nesta altura. E os discursos parlamentares foram, de facto, uma fonte importante para nós nesses princípios constitucionais e foram, de facto, uma fonte importante, ainda que não pudéssemos, de maneira nenhuma, aprofundá-los muito mais. Também o texto de recorte jornalístico. Os jornais da imigração e depois, mais tarde, em meados do século XIX, os jornais ditos socialistas foram, para nós, importantes. Também dedicámos atenção à epistolografia. Para fontes complementares, e à margem colocámos a ficção e a poesia, mas são fontes instigantes, onde verberam, na verdade, muitas vezes nas consciências dos seus autores, a questão dos direitos ainda não garantidos, mas, de facto, necessários para o florescimento da dignidade. Para a eleição do Corpus, tivemos em conta obras tão relevantes como Portugal como Problema, a História do Pensamento Filosófico Português, de Pedro Calafate, e também a Antologia Portugal Tolerante. Como recursos fundamentais, tivemos em conta os arquivos nacionais e também fundos online, não só nacionais como internacionais, que vêm mencionados. Enquanto metodologia, e partindo também um pouco daquela ideia que Miguel Valde Almeida teve sobre os direitos humanos, que os caracterizou, em certa medida, como a bundle of words, ou seja, um conjunto, às vezes, disforme de palavras que se cruzam e intercruzam, e nós sabemos perfeitamente que este é um tema complexo, nós tentámos fazer o encontro de análises e perspetivas de diversas áreas do saber. E nesse sentido, encontramos a nossa principal opção numa análise diacrónica, interdisciplinar, erradicada no âmbito de uma história das ideias e dos conceitos. partindo da história e ligando com a história das ideias políticas e muitas vezes com a história do direito, não deixámos de recorrer também a conceitos filosóficos, religiosos, sociais, culturais, que entendemos que seriam fundamentais para esta construção da ideia de direitos humanos que se foi afirmando. E nesse sentido, o terreno da história das ideias e dos conceitos foi para nós terreno fundamental. Este esforço que sabemos arriscado, mas que se pretende justificar no quadro da presente proposta de tese, assentei muito também no seguinte entendimento de Jorge Gusdorff sobre a noção de interdisciplinaridade e seu atual desafio. A interdisciplinaridade, a exigência da unidade do saber, constitui a sede da universidade, a sua original razão de ser. Esta razão de ser foi perdida de vista pelos universitários modernos. Fim de citação. O tema dos direitos humanos, maximamente abrangentes que vivem um ser humano na sua globalidade, reflete a necessidade de garantias de proteção e afirmação de todos num quadro planetário de enormes desafios nacionais e internacionais, a diversos níveis, em que o sempre frágil lugar do humano deverá ser merecedor da mais adequada atenção. O encontro dos saberes poderá ser, nesse sentido, uma forma de melhor se compreenderem os direitos humanos também nos nossos dias e a sua complexidade. Para a estrutura, escolhemos uma estrutura tripartida, sendo que numa primeira parte evocámos as raízes dos direitos humanos. E tivemos em conta, fizemos um percurso diacrónico alongado e até um pouco arriscado, à partida, desde a Antiguidade até ao século XVIII, onde se encontra os bastidores da afirmação plena dos direitos. Mas porquê é que optámos por fazer este percurso e correndo esse risco à coerência da tese? Porque uma vez que estamos a propor esta tese no âmbito de uma história das ideias, encontramos também a elaboração desta ideia de direitos humanos que apenas é afirmada e reconfirmada a partir de 1948, mas no âmbito de uma história das ideias ela pode ser encontrada no longo caudal de uma cultura e de uma mentalidade de valorização do indivíduo, de uma mentalidade de valorização também do sentido da liberdade individual e da igualdade entre todos. E nesse sentido, arriscámos a fazer esta primeira parte percorrendo esse longo rio que vem desde a Antiguidade, do nosso ponto de vista, no âmbito de uma história das ideias. Também procurando valorizar aqui as fontes que muitas vezes se apresentam para este percurso anterior. O que também encontrei foi muitas vezes a referência e a remissão para fontes anteriores, nesta primeira parte, que muitas vezes não são bem citadas ou que são adulteradas, ou que são citadas a partir de traduções, ou que não são citadas a partir das fontes, ou que na verdade a fonte diz uma coisa e depois nós vamos mesmo verificar e são dadas de outras formas. E então a minha preocupação aqui também foi ir às fontes daquilo que se chama esse percurso de elaboração dos direitos humanos e ver precisamente se de facto se encontra lá essa elaboração, se se pode encontrar lá ou não. As partes 2 e 3 são o coração da tese. Cristiana, 10 minutos? 5? As partes 2 e 3 são o coração da tese e refletem no nosso entender uma composição janiforme, delimitando duas áreas que apesar de adjacentes podem ser analisadas como contrastantes entre si, pelo modo como nelas iremos surpreender a expressão dos direitos. Atendemos à noção de mudança de paradigma, ano axial, e escolhemos como ano axial de 1820, entrada na época constitucional em Portugal, que consagrará a afirmação formal dos direitos individuais em âmbito político ou jurídico, deixando para trás o quadro de antigo regime. De um tempo marcado em grande medida pela figura dos deveres, configurados máxima nos deveres para com Deus e para com os soberanos, transita-se para uma época caracterizada em vários dos seus discursos em favor dos direitos proclamados contra o despotismo de séculos e de aliança entre trono e o altar. Assiste-se ao suplantar do reino de Deus por um reino dos homens, instituído sobre a terra de soberania humana e contrastante com o poder absoluto e divino dos reis. Nesta parte 2 fizemos a sistematização, análise, interpretação e problematização das fontes respeitantes ao período que vai de 1755 a 1820. Por um lado, pretendemos acompanhar o pensamento e as obras de determinados autores que vão dando conta da necessidade de abertura dos espíritos, à afirmação dos valores da tolerância, da liberdade de consciência, de pensamento e da necessidade de se abolir em desigualdades profundas e desumanizantes que persistem na sociedade cueva. Por outro, pretendemos sinalizar, descrever, analisar e problematizar alguns dos principais marcos legais estabelecidos no quadro das políticas de antigo regime, até ao advento da era constitucional, compreendendo-os e assinalando-os enquanto passos fundamentais para a fixação paulatina de políticas que podem ser justificadas como precursoras e subsidiárias para o estabelecimento dos direitos individuais. Este andamento foi repartido por oito capítulos de progressão diacrónica, mas atendendo a núcleos sistemáticos justificantes para a consciencialização no plano das ideias, a materialização no plano das práticas e a cristalização, fixação no âmbito legal de um processo de emancipação humana que se identifica emergente também dentro das fronteiras do reino. Num primeiro passo, ambas as partes, tanto a segunda parte como a terceira, estão divididas em oito capítulos. Esta segunda parte parte de uma perspectivação antropológica no quadro das luzes, em Portugal. Depois abordamos a emergência do justnaturalismo de feição eclética, assente no primado da razão, princípio de aproximação universal entre os homens, que chamámos uma chave de entendimento universal. Depois prescutámos o projeto político-pombalino, com a integração de determinados ideais iluministas, de tónica racionalizante, humanizante e igualitarizante no quadro do despotismo esclarecido, aqui também matizadamente. Analisámos os passos preliminares para a afirmação de um direito à educação, via fundamental para a edificação de um homem novo. Depois assinalámos algumas práticas políticas de sinal contraditório, face à noção da humanidade e da aproximação entre todos os homens, veiculada pelo espírito das luzes, com especial relevo para a questão jesuítica, pela relevância político-religiosa de que se revestiu e consequências que acarretou. Demos conta de uma gradual afirmação da tolerância e das liberdades de consciência religiosa, em combate aberto às desigualdades sociais fomentadas pelos mecanismos de controle religioso. Perspetivámos o início dos debates e das concretizações abolicionistas, que virão a ter mais larga expressão ao longo de 800, mas que em 700 contam com o seu prelúdio, assentos em grande medida nos discursos sobre a igual humanidade do escravo, bem como sobre o sentido de integração das populações indígenas no projeto civilizador da metrópole. Identificámos, por fim, e depois já na passagem para a época constitucional, algumas das vias de difusão dos direitos do homem em território nacional, bem como os influxos potenciados pelas Revoluções Atlânticas e pelo êxito constitucional de Cádiz, numa recessão em grande medida latente, mas de efeitos determinantes dessas ideias consideradas subversivas. Na parte 3, esta parte principia com a Revolução Fomentista, como já indiquei, momento inaugural da monarquia constitucional, um tempo novo, com promessas de liberdade, segurança e propriedade e a consagração, desde logo nas bases da Constituição, dos aclamados direitos individuais dos portugueses. As fontes revelaram, no entanto, um distanciamento por vezes abissal entre os direitos da júria e os direitos de facto, com constantes dissensões entre teorias práticas, bem como denotando renovados mecanismos de segregação cívica e política, patenteados no plano de uma sociedade agora organizada em classes e coibindo, assim, grande parte dos portugueses do exercício de uma cidadania de plenos direitos, tensões desvirtuadoras do sentido utópico veiculado por essa nova era constitucional, proclamadora de direitos e garante da liberdade. Colocámos, em primeiro lugar, a evidência, essa nova era dos direitos, demos conta da aclamação em território nacional dos direitos individuais dos portugueses, assentes nos princípios constitucionais de liberdade, segurança e propriedade, demos conta, depois, das tensões entre direitos idealizados e direitos possíveis no quadro de uma cidadania afinal, de limites estreitos em matéria de direitos civis e políticos, demos conta também do novo alento dado ao campo da educação e da instrução, nomeadamente também como via para a igualdade, demos conta novamente dos debates abolicionistas, não podíamos fugir a eles e seus resultados para as políticas de libertação de escravos, mas aqui intitulámos este capítulo como as máscaras da persistência, as formas que se foram criando de persistência de formas de subjugação. Demos conta também ainda do papel da assistência, a assistência desvalida pela parte de uma série de instituições, as misericórdias, as ordens religiosas, bem como também a emergência do sentido filantrópico que a assistência prestada de modo reforçado pelo Estado veio a adquirir. Demos também conta do despontar de uma luta pelos direitos sociais, motivada em boa medida pelos ex-revolucionários de 1848, aqui tivemos em conta os jornais de cariz social, e depois finalmente demos conta também de uma paulatina dignificação da vida humana por via em grande medida, também da abolição da pena de morte em 1867. E encaminhamos rapidamente para o final, não deixo de citar Luís de Oliveira Ramos que nos diz, embora pese que a questão vital da sociedade portuguesa reside na procura de soluções para os problemas odiernos, em termos que viabilizem o futuro melhor, pautado pela liberdade e por uma alargada igualdade em cuja base há de estar a corresponsabilidade, outro sim entendo que para compreender a nossa época, o desmeditar sobre o pretérito, o genuíno contemporâneo referá à marcha da comunidade a que pertence para ter consciência quer dos legados recebidos, quer das heranças antigas que o tempo eliminou, ficando assim com uma ideia mais nítida daquilo que afinal é. Conclusões em três designios globais, o que a tese pretendeu e que depois concluímos que conseguiu de alguma forma fazer, foi fornecer uma visão panorâmica representativa da afirmação paulatina dos direitos do homem em Portugal, muitas vezes em avanços e recuos dissonantes entre as teorias e as práticas, atendendo sempre que necessário à consagração internacional dos mesmos e colocando também em evidência o contributo português para uma cosmogonia global dos direitos humanos e aqui a expressão cosmogonia no sentido de uma emergência e intenção de algo que se elabora e compõe em contínuo, também aqui a questão latente da utopia. Pretendemos também com este estudo matizar o modo dicotómico, como por vezes é encarado o tema dos direitos humanos no quadro de formação de uma cultura portuguesa, muitas vezes encontra-se no discurso da construção histórica dos direitos uma corrente laudatória dizendo que a cultura portuguesa é maximamente, desde há longos séculos, afirmativa dos direitos humanos, mas depois entendemos também existir uma corrente de denúncia desta corrente laudatória dando conta que esta corrente laudatória não é mais do que uma forma renovada de imperialismo, um velado imperialismo e queremos também de alguma forma contribuir para matizar estas leituras dicotómicas, se muitas vezes as práticas continuaram distantes das teorias, afirmando direitos que afinal estavam longe de chegar a todos, se muitas vezes os quadros reformistas, defensores do bem comum e da humanidade visaram subrepetitiamente mais um modelo de afirmação despótica do poder do que um sincero empenho na valorização do ser humano e dos seus direitos e liberdades, certo é que determinadas ideias e determinadas práticas influíram de forma mais ou menos direta, mais ou menos evidente, para o desenvolvimento posterior de renovados modos de pensar os direitos do homem e conduziram a políticas que acabariam por consagrar estes mesmos direitos mais tarde sob a forma de direitos humanos na lei enquanto direitos fundamentais. E em terceiro, o terceiro desígnio global foi o de fornecer algumas vias indicativas para a sistematização e aprofundamento do conhecimento histórico sobre direitos humanos em Portugal, promovendo também o diálogo e a cooperação entre as diversas áreas que os conjugam, numa tentativa de procurar dar a conhecer cada vez mais a complexidade da sua linguagem e clarificá-la também, se possível, junto da sociedade civil. É uma tese que pretendemos completamente aberta. Se vou ficar de acordo com José Esteves Pereira, para sempre, por saber se a história é mestra da vida ou possuidora de virtudes eruditas ou comemorativas, tenho a certeza, porém, que ela é fundamental para que os indivíduos, os povos, as comunidades, as crenças se identifiquem e se entendam entre si. Muito obrigada. Ok, muito boa tarde novamente. Muito obrigado, doutora Sérgio Alves Jesus, por esta interessantíssima síntese a partir da sua tese de doutoramento, que está em fase de plena conclusão. e agora damos a palavra aos colegas aqui presentes e à distância, para poderem intervir, fazer algum comentário e questões à vossa colega que acabou de fazer a preleção. Quero escalar. Fazemos uma primeira ronda de questões, com santo pelo doutor Rui Sousa. Tenha a bondade. Boa tarde a todos. Suzana, que belíssima apresentação. Já está mais do que feito isso. Ainda tens aí 10, 15 dias pela frente, mas isso já está mais do que feito. Não te preocupes mais com isso. Gostei muito do modo como expuseste muito bem aí o trabalho. Duas questões agora levantadas mais pelo que tu disseste agora ao fim. Quando tu falas de uma participação portuguesa, de uma tentativa de participação portuguesa na configuração dos direitos humanos em termos internacionais, essa tentativa de participação tem algumas intuitos críticos também, no sentido de tentar transformar aquilo que são propostas internacionais. É uma participação ativa, uma participação crítica? Como é que tu caracterizarias essa... Isto também tem a ver com algumas coisas que eu ando a ler no Inevitável Eduardo Lourenço, sobre uma certa tentativa portuguesa de criticar algumas coisas que se fazem na grande Europa, além de ir e neles, como é que tu enquadrarias essa questão? E depois a outra questão era também quando tu falaste agora aí da relação entre os direitos humanos e o problema dos pós-colonialismos. Queria que tu nos falasses um bocadinho mais dessa questão, se tiveres alguma coisa a acrescentar. Em que medida é que se pode considerar os direitos humanos um conceito imperialista? Que tipo de discussão é que existe em torno desse problema? Eu acho realmente extremamente pertinente e são os próprios europeus que chegaram a essa conclusão. É uma discussão que vem de fora da Europa. O que é que tu nos podes dizer sobre isso? E mais uma vez, parabéns. Foram realmente muitos anos de trabalho, mas valeu muito a pena. Estás aí em grande forma. Muito obrigado, doutor Rui Sousa, por suas considerações. Como a seguir vai haver uma reunião, nós temos que acabar mesmo a horas. Vamos fazer a ronda de questões. Quem tiver questões a fazer, faça. E depois damos a palavra à doutora Suzana. Agora vamos passar ao doutor Rui Rego. Tenha a bondade. Bom, conseguem ouvir? Conseguimos. Cumprimentar a Suzana, não só pelo seu vastíssimo trabalho, esse mergulho de erudição, mas também agora por esta síntese de apresentação que nos dá uma ideia do muito que percorreu. Normalmente, sobretudo que a filosofia tem sempre, digamos, como objeção na manga. E tem que ver com o terceiro critério que o José Bernardino referiu, que é os direitos humanos terem sempre que ter, digamos, um enquadramento de Estado de Direito. Não faliríamos direitos humanos sem podermos, digamos, depois ter uma concretização. Aliás, muito ao espírito, desde logo, dos gregos. Não são cidadãos do mundo. São sempre cidadãos da sua cidade de Estado, cuja Constituição garante, digamos, a sua vida política. E julgo, e essa foi uma surpresa também desta apresentação, que a Suzana se defendeu sempre disso, precisamente trazendo momentos históricos de concretização legal daquilo a que inicialmente chamou da consciencialização para os direitos humanos, mas que se tornaram, sobretudo, de uma história dos direitos do cidadão. E, portanto, é no fundo uma palavra de agradecimento, porque isso quebra esta objeção e é sempre com agravo que vemos essa história das concretizações, essas efetivações do que seriam os direitos humanos. E era um pouco por aqui o meu comentário, sem dando, felicitando e sem mais questões, até pelo pouco tempo que temos agora para discutir. Obrigada. De facto, foram sempre questões que eu fui tendo muito em conta ao longo destes anos e a dificuldade da tese era precisamente essa, era a de encontrar neste longo rio, neste longo rio de ideias, um fio condutor para todas estas questões que me estão a levantar. E, de facto, esta passagem dos direitos humanos para os direitos efetivamente, no quadro de um Estado de Direito, foi esse percurso que eu tentei fazer para a nossa história, em Portugal, mas foi precisamente isso que eu quis relevar. Foi que, antes de haver Estado de Direito, antes de nós termos os nossos direitos individuais, enquanto portugueses, enquanto cidadãos do mundo, instituídos nas diversas constituições, nós tivemos essa longa elaboração, que não sendo direitos efetivamente consagrados, iam sendo, iam laburando nas consciências dos homens. Esta passagem para nós foi fundamental. E, de facto, tanto na pergunta dos Ruis, como na pergunta do Zé, eu recordei aqui e foi uma das questões que eu não coloquei agora para vocês aqui nas conclusões. E foi uma das conclusões a que eu cheguei, também para perceber como é que se dá esta passagem e, pronto, para me fundamentar também no percurso que faço. Eu entendo naquela parte em que eu digo que esta tese também contribuirá para não vermos os direitos humanos como luzes e sombras, com estas correntes de pensamento, tantas vezes dicotómicas, dizendo que, por um lado, há direitos humanos, mas, por outro, os direitos humanos acabam por ser uma construção, muitas vezes retórica e não são verdadeiramente garantidos. Na verdade, eu também sustentei isto e encontro a ideia de direitos humanos e a ideia do florescimento de direitos humanos no conceito, na criação do conceito de Weltanschauung. E o que é o conceito de Weltanschauung? O Rui, de certeza, ou o Rui, de certeza que estás familiarizado com ele e o Rui e o Zé também estão. O conceito de Weltanschauung é o conceito, é o modo de ver o mundo. E este modo de ver o mundo, nós entendemos, esta elaboração paulatina dos direitos, primeiro nas consciências e depois, então, vertidos em lei, nós entendemos como uma afirmação de uma Weltanschauung. Uma Weltanschauung que, inicialmente, não era hegemónica, por assim dizer. Por isso é que eu também fui e tive a ousadia de manter aquela primeira parte indo às raízes da concepção da individualidade, na Grécia Antiga, do florescimento de uma consciência depois de uma individualidade também no período judaico-cristão. Eu tive essa necessidade também para afirmar esta evolução de um modo de ver o mundo. Era um modo de ver o mundo que apontava, de facto, em alguns certos que os homens eram iguais, que os homens mereciam a mesma dignidade, que faziam parte de uma mesma humanidade, mas que, de facto, não eram discursos hegemónicos à época, mas foram desenvolvendo, foram-se desenvolvendo numa concepção diferente e nova de ver o mundo. E, no fundo, os direitos humanos são um modo de ver o mundo hoje que se tornaram agora um modo de ver o mundo hegemónico, porque quase ninguém diz que não é, que não considera afirmativamente os direitos humanos, apesar das tensões que nós bem sabemos que existem. E, então, eu também, na conclusão, tiro precisamente esse apontamento, considerar os direitos humanos como uma velta no chão que hoje se tornou hegemónica por oposição àquilo que foram as diversas linhas até este momento. Mas o facto de trabalhar a tese na área da história das ideias também me deu esse conforto, essa liberdade, essa fundamentação para poder fazer esse percurso e para, de facto, mostrar que no Estado de Direito nós, de facto, temos os nossos direitos constituídos. Inicialmente seriam apenas programáticos, como nós falamos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento programático, ou seja, é um documento de desejo daquilo que seja, mas depois, de facto, é necessário que eles sejam vertidos em Constituições, é necessário que eles sejam vertidos na lei. Obrigado pela vossa presença e até breve. Fiquem bem, muita saúde. Obrigado. Obrigado. Tchau.